Canal Ralph mais velho Olha só, mas quem diria que ele iria te alcançar Brasileiro imagina que um dia Neymar chega Mas Ronaldo tinha duas e tem cinco hoje em dia Ou Messi parou no tempo ou o Chris fez simpatia Ah, ah, ah Mas toma cuidado, ele vai te passar Se R7 quer, ele vai alcançar Mas toma cuidado, que ele vai te passar Se R7 quer, ele vai alcançar Se R7 ou Messi, quem que vai ganhar? A bola de ouro, quem vai alcançar? Mas toma cuidado, ele vai te passar Se R7 quer, ele vai alcançar Jogando com a seleção, Messi ainda não fez nada Se ele fosse mais umzinho, seu nome seria Vasco Se R7 conseguiu um título com Portugal Mas na Copa pode esquecer se pegar o Brasil bavão Bavão Messi toma cuidado, ele vai te alcançar Se R7 ou Messi, quem que vai ganhar? Se R7 ou Messi, quem que vai ganhar? A bola de ouro, quem vai alcançar? Mas toma cuidado, ele vai te passar Se R7 ou Messi, quem que vai ganhar? Esse é o canal Ralph mais 10 Se inscreve no canal Salve rapaziada Aqui quem fala é o mano Ralph Do canal Ralph mais 10 E atendendo o pedido de vocês Que queriam uma qualidade melhor para o canal Adquirir novos equipamentos E agora vamos com tudo, demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo Lembrando que as paródias são diariamente Você que não é inscrito Não perca tempo Se inscreva no canal Pode confiar em mim que tudo vai dar certo, demorou? Tamo junto E até o próximo vídeo Falou!